Fala touro, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. E essa leitura é uma leitura geral para o signo de touro, é para quem tem sol, lua, vênus, ascendente, júpiter ou qualquer outro aspecto que você sentir que é importante para você, ok? A energia pode estar invertida, é uma leitura geral e é uma leitura temporal também. Essa energia é uma energia especial após o eclipse que aconteceu em Áries no dia 8. Por que é após? Porque a partir do eclipse muitas coisas começam a realmente serem reveladas, a acontecer, enfim, para cada um vai ressoar de uma determinada maneira, ok? Vamos lá, vou estar abrindo a leitura de vocês com o baralho das Marias Padilhas. Boa sorte, touro, uma energia, por favor. Já pulou, quase que é um choque. Moedas e riquezas. A consulente. Aqui a gente tem uma figura feminina. Tristeza e melancolia. Essa figura feminina pode ser você ou pode ser alguém que você está lidando, tá? O que a gente está falando? Touro. O consulente. Nós temos um casal aqui, mais uma. Necessariamente o casal não precisa estar juntos, namorando ou algo nesse sentido, não. Casado. Espiritualidade menor. Traições e desejos pela porta da rua. Casamento. Pessoa perigosa, desgastante. Me dá mais uma. Justiça e equilíbrio. Em casa. Acordo de negócio, pessoa intermediária. Touro. Aqui eu estou tendo uma sensação de que alguns poderiam estar lidando com uma pessoa que estava passando, ou podem ser vocês, que estão passando por uma situação financeira. Tem um certo desequilíbrio, tá? No sentido financeiro aqui. Ou alguém está, assim, triste, realmente melancólico. Porque a realidade de alguém, ou o próprio trabalho, pode ser também, não está dando aquele retorno que estava esperando financeiramente, tá? Às vezes você está com alguém, ou está dentro de algum trabalho, que a coisa não está acontecendo como você espera, mas no sentido material, né? Então, assim, ah, conheci uma pessoa, e quando eu vi, eu estou percebendo que eu não estou tendo tempo para trabalhar. A pessoa suga muito da minha energia, do meu emocional, né? Se for no sentido profissional, a mesma coisa. Estou sentindo que aquilo não é para mim. Eu estava num patamar, de repente estou em outro, mas não no sentido positivo, sabe? Aqui, eu vejo que a gente está falando de uma superação para alguns de casal, de relacionamento amoroso, tá? No sentido material, profissional, tem uma justiça acontecendo para vocês. Para outros, tem algum recebimento judicial que vai auxiliar na mudança de perspectiva do financeiro de vocês, independente se você está com alguém ou não, tá? E para outros, é uma figura, ou masculina, ou feminina, tá? Que... Descachorrado. Que... Que está desequilibrando o financeiro de vocês. Aqui tem uma servidão, os cachorros ficam aqui, né? Então, deve ter o cachorro do vizinho. Enfim, é isso que eu sinto. Vamos ver aqui com o... Era! Quietinho. Vamos ver aqui com o oráculo de Delfos. O que mais? Eu acho que vocês entenderam. Então, existe, assim, uma interferência de alguém dentro do relacionamento que envolve também a parte financeira, né? Para outros, é um trabalho que não está sendo muito bem, sabe? Não é bem aquilo que eu queria, que eu esperava. Ou até imaginava o negócio, mas acabou não fluindo do jeito que eu esperava. E eu não estou recebendo aquele recurso que eu precisava tanto, né? Enfim. E para outros, é uma realidade no amoroso, em que uma das partes, ou as duas partes, estão passando por um reajuste financeiro, né? Um reajuste financeiro aqui, tá? Vamos ver. O que mais que a gente tem? Vamos ver. Pode ser que vocês estejam brigando muito se for uma questão de casal, tá? Me veio isso aqui agora de falar. Oráculo de Delfos, Touro, uma energia, por favor. Olha, essa carta não saiu para nenhum signo até o momento. A inveja. Eita, misericórdia de Deus. A inocência. A inquietude. Sobre essa inveja aqui. Almas gêmeas. Cacete, hein? O... Touro. Aqui a gente está falando de que tem alguém, pode ser do teu profissional, alguém que você já teve algum relacionamento. Pode ser também. Ou se você já tem um relacionamento, pode ser também um ex, não sei. Que está invejando alguma parceria. Tem algum tipo de parceria que ela está sendo invejada. E quando eu falo algum tipo, pode ser, gente, qualquer coisa. No teu profissional, no teu romance, conhecendo alguém. E é que está me dizendo que é alguém que você não espera que esteja te invejando. Porque essa inocência com a consulente, ao mesmo tempo que você está assim, ah, tratando a pessoa. Ou olhando a pessoa como, sei lá, às vezes como o melhor amigo. Ah, não imagino que essa pessoa possa sentir algum tipo de inveja. Sei lá, às vezes a gente... Gente, às vezes a gente não tem dinheiro, recurso, material. Mas a vontade que a gente tem para as coisas, qualquer pessoa com a situação já inveja, entendeu? O fato é que a gente está feliz. Só isso. A nostalgia, aquário, determinação. Então, aqui está me dizendo, touro, de que vocês estão com essa inquietude e a tristeza. Olha essa cachorrada como é que está aqui. A inquietude e a tristeza e a melancolia está me trazendo uma sensação de que essa pessoa, ela é uma pessoa, ela guarda esse sentimento negativo por você o tempo inteiro. Porque foi uma pessoa que ou é uma pessoa que tem muita afinidade com você, mas ela não assume isso de que ela tem uma certa inveja, assim. Ela queria estar com você, ela queria ter o teu lugar, ela queria ser você, sei lá. Pode inverter os papéis, às vezes é uma outra pessoa que está passando por isso. Está vendo esse cachorro aqui? Olha o desespero dele que ele está. Então, é a sensação, é um desespero que essa pessoa tem contido. O que mais? O que a gente está falando? Entendi. A escolha. Aqui a gente pode estar falando de alguém que está passando por uma luta na justiça. Mas essa pessoa tem muita inveja do que você está construindo, do relacionamento que você tem, do trabalho que você tem. O inferno e amor familiar. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Essa pessoa, para alguns, é da própria família. A inspiração, a reflexão, a reflexão, o romance. Ou essa pessoa é a mãe. Ou essa pessoa é a mãe, eu ia falar isso. Ou é a própria mãe. Ah, mas a minha mãe não inveja. Gente, não é uma inveja. Como é que eu vou dizer isso? A intuição, bem-estar material. O que acontece? O que acontece? Essa inveja não é uma inveja. Como é que eu vou dizer? Não é uma inveja programada. Eu vou sentir inveja do meu filho e da minha filha. Mas sabe aquela coisa da síndrome do ninho vazio? Pode ser você que está passando por isso ou a pessoa que você está lidando. Então, a síndrome do ninho vazio é quando os pais, a mãe, enfim. Normalmente é a mãe, né? Mas é a mãe. Não aceita o corte, o laço, o caminho, a escolha que alguém fez. Que o filho fez. Não aceita de forma genuína. Não é à toa que é uma síndrome do ninho vazio. Beleza. Só que com o tempo a pessoa vai entendendo. Só que aqui eu estou vendo que alguém já passou desse tempo. Se a gente estiver falando de uma mãe. E está olhando já a relação. Está olhando tudo que você está desenvolvendo. Não está sendo bacana. Não está sendo legal. Entendeu? Já passou da esfera de querer ver o filho ou a filha bem. E sentir um pouco o choque desse corte. Já passou dessa energia. Porque a gente tem o inferno e o amor familiar. Então, é como se essa pessoa quisesse estar 24 horas grudada com você. Entendeu? Só que aqui está me dizendo que a energia dessa figura, dessa pessoa, para alguns é a própria mãe, sim. Não só trazia inveja vinda da família. Como o excesso de preocupação, o excesso de, pode ser também, eu sentir essa energia de mensagens, mensagens, né? Ficar toda hora perguntando, toda hora não sei o que, isso atrai outros tipos de energias que não são muito bacanas. Então, eu estou vendo aqui alguém optando, escolhendo por uma paz. Se essa relação, se esse trabalho, se essa família, sei lá o que que é isso aqui, está atrapalhando algo que é único para você, que é um momento único na tua energia, você vai cortar essa situação. E aqui eu estou sentindo que tem alguém que olha para a tua energia, né? Repito, pode ser alguém da própria família, se não a própria mãe, que olha para você como, nossa, eu queria ter sido, sim, como touro na minha época, quando eu era, sei lá, tinha meus 30 e poucos anos, tinha 30 anos, 20 anos, sei lá, quantos anos vocês têm? Entendeu? Entendeu? Gente, que loucura. Vamos entender melhor isso aqui. Agora, para outros, é uma relação. Alguém teve um relacionamento com você, ou uma amizade com você, queria ter tido algo ou mais sério e se arrependeu por isso. Porque vê que agora você está, talvez, numa condição, está com uma maturidade, às vezes não é só condição financeira, mas está numa maturidade e agora quer ficar com você, quer ter uma situação com você e você não quer isso. E essa pessoa guarda isso para si, né? Só que ao mesmo tempo que guarda essa pessoa, ela joga muita inveja, sim. E se for no material profissional, é a mesma coisa. Só que você teve alguma coisa com essa pessoa, algum laço muito forte com essa pessoa. Para alguns, repito, pode ser a própria mãe. Ou você ajudou essa pessoa, essa pessoa te ajudou muito. Vamos entender melhor. Nossa, que energia esquisita. O que mais? A inveja, por favor. Ouro. Oito de copas. Ode pendurado. Energia de peixes. Mais uma. Uau! Sete de paus e um. Seis de paus. Aqui a gente pode estar falando de um ambiente profissional, extremamente competitivo, que você não conseguia expressar realmente 100% quem você é, né? Ou quando você expressava, você se expressava, você era muito atacado, você tinha que ficar sempre no defensivo aqui. Só que esse ambiente, ele é tão tóxico, mas tão, ou é tão tóxico ainda, se você está vivendo isso. Está afetando, repito, ou o relacionamento, ou as tuas finanças, a tua saúde. Precisa de revisão. Eu acho que na leitura passada de vocês, falou sobre uma finalização importante aí. Olha aí. Rainha de espadas. Então, tem alguém que vai fazer uma renúncia, sabe? Vai colocar em pauta uma situação que tem muita inveja. Tem alguém que realmente destila veneno aqui, independente do que seja, se é profissional, se envolve a tua casa, se envolve as tuas finanças, se é a tua família. Você vai optar por quem completa você, não por quem te suga, tá? A inocência. Olha aí. Cinco de paus. Gente, vocês estavam lidando com uma figura aqui, Aise de Copas, que era frustrada, frustrada emocionalmente, tá? Emocionalmente. Essa pessoa não tinha amor próprio. Não tinha. Não tinha aqui. Então, ela bancava, essa pessoa, pode ser uma mulher, bancava de santo, santa, né? No sentido assim, ah, não, sou muito bem resolvido, resolvida, não sei o quê. Essa pessoa que ela te invejava, nossa senhora, oito de paus, três de espadas, dez de paus. Só que aqui, a inveja era jogada pra vocês no sentido... Te colocando sempre pra baixo. Você não serve pra fazer isso. Agora, eu não tô percebendo isso, então perceba, porque aqui vocês ainda, alguns estão ainda lidando com essa pessoa. Te colocando muito pra baixo aqui. Muito pra baixo. Muito pra baixo. Mais uma. Pode ser uma energia externa afetando a relação, o trabalho. Dez de ouros, do que que a gente tá falando? Cinco de espadas. Aqui a gente tá falando de que alguém perdeu uma situação. Ou foram vocês que abriram mão e estão querendo abrir mão de alguma pessoa, de algum trabalho, de alguma posição, de alguma relação familiar. Porque querem viver em paz, querem viver, tipo, bem mesmo, numa situação. Vou deixar isso pra trás. Ou é alguém que não está aceitando perder vocês, mas é no sentido de controlar vocês. Não é no sentido de ter vocês na vida dessa pessoa, entendeu? Olha isso, gente. Então, a sensação que eu tenho é que essa pessoa estava querendo chamar a atenção, como esse cachorro está querendo chamar a atenção. Por algum motivo. A inquietude. Vocês abriram mão de alguma estrutura? Ou vocês estão realmente abrindo mão de alguma estrutura material, financeira, familiar? Vocês não estão nem aí. A inquietude. Olha aí. Tô falando cinco de copas. Ih, pessoal. Aqui alguém não tá aceitando muito bem esse distanciamento, não. O sol. Nossa, que lindo, que energinho. Pagem de ouro. Só que aqui... Sabe o que eu tô achando mais interessante? Vocês vão perceber que quando vocês mudam de rota, deixam um trabalho, um relacionamento. E que isso tudo que eu tô falando aqui pra cada um vai ser de uma determinada maneira, vai ser em um determinado ponto. Isso aqui pra alguns envolvê-lo. Isso aqui pra alguns envolvendo família. Estrutura familiar. Pai, mãe, aquela coisa toda. Vocês vão perceber que as portas estão se abrindo, que vocês estavam no emaranhado aí de sentimentos bem nocivos e negativos, tá? Dois de copas, nove de ouros e a imperatriz. E aí, o teu profissional muda, gira, né? Lógico, com o tempo. Mas você vai buscando estabilidade e segurança nas áreas que são realmente importantes pra você no momento. A escolha, o inferno e o amor familiar. Três de ouros, cavaleiros de espadas, rei de copas, cara, aqui, pessoal, oito de espadas, cavaleiros de copas. Aqui tem alguém que vai colocar uma situação na parede. Eu tô sentindo esse inferno com o cavaleiro de espadas falando o que realmente tem que falar diante de alguma situação. E pra alguns isso aqui envolve família, tá? Alguém vai abrir o verbo. Ó, é o seguinte, é isso, 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 isso. Você agiu assim. Tem uma coisa de sendo muito direto aqui com alguém. E fazendo alguém ou mudar, essa pessoa vai ter que mudar. Realmente, eu sinto que é a pessoa que vai ter que mudar. Ou você vai já falar isso pra pessoa ir embora, tá? O que a gente tá falando? Gente, isso aqui pode ter cara, pode ser uma situação familiar mesmo. A roda da fortuna e um dez de paus. Vou até tirar mais uma, mas aqui eu já tô vendo que você vai soltar um peso que por muito tempo tem uma coisa... Ó, eu ia falar isso. Tem uma coisa de mais de dez anos que você tava carregando, ou desde os dez anos aqui, porque você deixava uma situação dominar você. Por isso que eu tô falando. Isso aqui tem cara de ser coisas... Um assunto relacionado à família. Não tem cara de ser um assunto relacionado a trabalho especificamente. Só se você tiver muito tempo dentro do teu profissional. Ou no teu profissional, existem situações que te remetam a uma relação familiar. E quando você vê, tá tudo junto e misturado. Aí você vai ter que lidar com uma situação bem mais direta aqui. O que a gente tá falando? Deixa eu fechar. Sete de espadas. Meu pai, três de espadas. E sete de espadas aqui. Rainha de copas. Aqui a gente tem um casal, né? É, gente. Rei de paus, alta, sacerdotisa, página de espadas, três de espadas. É, pessoal. Aqui tem uma coisa. Uma relação familiar, direta ou indiretamente, pode ser através, realmente, de questões energéticas aqui. Tá atrapalhando uma relação. Com o teu trabalho, com o teu profissional, né? Com a tua família, com o teu parceiro, tua parceira. Mas tem uma questão familiar interferindo no progresso de algo que é sólido pra vocês. Então, vocês precisam, realmente, impor limites aqui. Aqui eu não tô vendo amizade. Não, eu tô vendo família. Família. Certo, touro. É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal, ó. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.